E para o cara que está começando, Rodolfo, porque assim, pessoas que estão assistindo a gente aqui, alguns já começaram, já estão mais experientes, e outros ainda estão com aquele receio de entrar. Agora, para o cara que vai começar, o que você sugere para ele? Olha, começa pelo Bitcoin, vai no mais tradicional, vai no que tem mais liquidez, ou não. O cara já pode começar com um pouquinho de DeFi, pode pegar ali, pode começar a pisar ali em NFT. Qual é a sua recomendação como especialista? Cara, começar com o Bitcoin Ethereum, mas não só comprar o Bitcoin Ethereum. Faça isso e manda esse Bitcoin Ethereum para uma carteira própria sua, não deixa só na corretora. Faz isso, porque se você só compra o Bitcoin Ethereum, você vai comprar como se fosse uma ação. É só o ativo que você vai comprar. Agora, quando você vê a utilidade dele, cara, eu comprei ele o Bitcoin, esse Bitcoin eu transferi para essa carteira. Aí você fala, nossa, eu tenho esse Bitcoin aqui nessa carteira, eu posso usar isso em qualquer lugar do mundo. Posso comprar um carro em qualquer lugar do mundo com essa grana aqui em Bitcoin, por exemplo. Então você vê, de fato, a utilidade. Eu acho que isso que é a grande diferença. Enquanto a pessoa só olha para uma criptomoeda como um ativo, ok. Mas vamos ver a utilidade dela mesmo. Você colocar uma carteira e guardar ela ali a sete chaves e ter aquela reserva de valor mesmo, que é o caso do Bitcoin, show de bola. Mas eu acho que sim, para quem começar, começa pelos projetos maiores, que é muito mais tranquilo. Você tende a ter muito menos volatilidade, né? Porque se Bitcoin, às vezes, sobe 10%, cai 10% de um dia, as pessoas ficam assustadas, cara, pega uma cardano da vida. Exato. Pode cair muito mais, pode subir 15%, pode cair mais, mas é aquela grande questão. No mercado tradicional, não tem ativos que caem bastante também? Tem. O quanto que a Magazine Luiza está caindo? O quanto que a Via Varejo está caindo? O Banco Inter sobe 15%, cai 10% no outro, todo dia. Foi o que você falou, renda variável. Então, a pessoa que está, ela já sabe que ela tem que ter renda fixa, mas ela já sabe que a renda variável tem isso. E as pessoas costumam comprar errado, né? Ah, está na baixa, não, eu estou com medo, eu vou esperar. Não, a pessoa que está vendo ali a baixa, ela abre os olhos, pô, tem oportunidades. Agora, na sua opinião, fora o Bitcoin e o Ethereum, quais criptomoedas que você vê como promissoras para esse ano agora de 2022? Boa. O token Terra Luna, acredito muito nele, tá? Porque quanto mais o UST for utilizado, que é esse tablecoin deles, mais o token Luna vai ser queimado. Porque ele funciona de uma forma algorítmica. Então, um ST equivale a um dólar. Só que se está aumentando a quantidade de USTs, ele vai ter que queimar a Luna para deixar isso aqui parado. E se a demanda por UST diminuir, ele vai ter que emitir mais Lunas para isso ficar equilibrado. Então, enquanto a gente vem em um cenário que as pessoas querem muita stablecoin, que é o que a gente está vendo, é um token que entende a se apreciar bastante. Outro token que eu acredito bastante é a Polygon, que é a MATIC. Porque muita gente quer utilizar o DeFi, por exemplo, e às vezes quer entrar pela Ethereum. Só que Ethereum, como a gente já falou aqui, é uma rede muito cara. Porque é uma rede muito maior. Ela é uma rede... Tem uma taxa alta, né? Que é um pouco mais antiga. Então, como ela tem menos transações por segundo, ela vai ter uma taxa maior. E aí, por ter taxa maior, muitas vezes inviabiliza. Eu quero começar a investir no DeFi com 100 dólares. E eu vou pagar 30 dólares para entrar. E às vezes 30 dólares para sacar o rendimento. Matou. 60% da minha grana. Quando você pensa na Polygon, você consegue ter ali e pagar centavos de dólar. Tipo, um cento de dólar, dois centos de dólar para fazer uma transação. Isso viabiliza muito. As pessoas que querem comprar NFTs, por exemplo, muitas vezes vão comprar numa rede menor que uma rede da Polygon. Então, é uma rede que eu vejo muito espaço para crescer justamente por isso. Porque as pessoas, elas querem estar exposto a isso, a Metaverse, a GameFi e tudo mais. Mas tem que estar em um ambiente que seja suscetível a isso. Não adianta ser um lugar que é muito caro o taxa. É legal você pensar em algo que é um pouco mais em conta. Outro projeto que eu gosto também é a Uniswap. É a maior corretora descentralizada que a gente tem hoje. Então, as pessoas que vão trocar lá os tokens, vão pegar Bitcoin, trocar por Ethereum, trocar por USDC e tudo mais. Muitas vezes utilizam a Uniswap. Que antigamente ela funcionava só para a rede Ethereum. Só que hoje funciona também para a rede da Polygon e outras também. Então, geralmente quem está no mercado cripto, como eu falei, não volta mais para uma corretora centralizada de novo. Vai usar uma corretora descentralizada. E como ela é a maior do mercado, só de taxa, ela consegue ter por dia algo próximo de 4 a 5 milhões de dólares de taxas. Então, para quem falava que nossa criptomoeda não gera fluxo de caixa, talvez está se enganando porque está gerando um fluxo de caixa. Então, são projetos bem legais. Tem a própria Cripto.com, que é a CRO, que é uma baita corretora que está crescendo bastante. Eu também vejo muitos passos para crescimento. E acho que as pessoas também têm que olhar para a questão de stablecoin. Ter alguma stablecoin ali para ter uma parte da sua carteira cripto. Qual stablecoin, por exemplo, você acha que é viável de se estudar? O que é o mais curto é o SDC e a UST. Geralmente as pessoas vão encontrar de forma mais fácil a USDC. Sim. Porque quando a gente pensa em Tether, o grande ponto é, para cada stablecoin que foi emitida, geralmente você vai ter que ter uma reserva em dólar equivalente àquilo para você ficar pareado. O Tether, boa parte da grana que ele tem, ele não investe em títulos easy. Por exemplo, eu quero estar pareado ao dólar, eu vou investir em um bonde americano, que é o título do governo, eu vou ficar mais tranquilo. Às vezes ele pode investir até em junk bonds, então em títulos de renda fixa mais arrojados. E aí não faz sentido. Porque enquanto está entrando grana e tendo demanda para stablecoin, está legal. Mas se tiver uma retirada grande disso, pode ser ruim. Então o Tether é um pouco duvidoso. O que eu mais prefiro e mais utilizo é o SDC, que é o SDC Coin. E aí não faz sentido. E aí E aí